Estamos de volta! Eu sei, não brigue comigo, faz muito tempo que a gente não grava um vídeo novo, não é mesmo? Desde o comecinho do ano até agora eu não consegui parar um minuto. Teve mudança de casa, teve uma viagem muito bacana que eu quero trazer alguns detalhes pra vocês até. E todo o meu dia a dia, com trabalho e tudo mais, né? Acho que todo mundo tem um pouco disso em casa. Mas tirando esses problemas do nosso caminho, vamos pro que interessa. E como vocês já devem ter lido no título desse vídeo, hoje eu vou mostrar pra vocês como educar o seu cachorro em 5 minutos. É galera, é isso mesmo. A educação dos nossos cães e qualquer outro tipo de bichinho que a gente tem em casa, os nossos pets, tem que ser trabalhada e repetido, repetido, repetido todos os dias. Sendo assim, trabalhando 5 minutinhos por dia com nossos cães, nós vamos obter um cachorro muito mais educado dentro e fora de casa. Então, fiquem ligados nessas dicas. Não deixem de se inscrever aqui no canal e deixar um like se vocês gostaram. A dica número 1, pessoal, é conseguir estabelecer limites com nossos cães. Seja ele na hora de dar comida, atravessar uma porta e na hora de dar tchau, quando a gente precisa sair de casa. Pra isso, os comandos como senta, fica e a utilização da marca são muito importantes e vão facilitar demais o dia a dia de vocês. Claro, todos esses comandos vocês encontram aqui no canal mesmo, mas assista esse vídeo até o final e depois vocês praticam esses comandinhos em casa. Outra dica muito importante é estimular os nossos cães a fazer as coisas que a gente quer. Lógico, essas coisas também tem que ser muito boas para os nossos cães. Desse modo, é muito simples praticar. Então, imagine situações que os seus cães adoram, como brincar, chamar sua atenção, roer as coisas, entre outros comportamentos que devem ser estimulados quando a gente está próximo e com coisas que eles realmente podem interagir. Quem aí nunca perdeu algum objeto da casa porque o cachorro interagiu de uma maneira errada? Então, tudo isso fica muito simples. Quando a gente mostra para os nossos cães que eles podem interagir com algumas coisas e não podem interagir com outras. E os passeios, hein? Muitas pessoas reclamam da hora do passeio. Ah, Luiz, o meu cachorro não precisa passear. Ele não me acompanha no passeio e acaba me puxando muito. Claro, você já parou para praticar um passeio com o seu cachorro? A utilização de guia e coleira dentro da sua casa é muito importante. Além de acostumar cada vez mais o cão a usar esses equipamentos, você se conecta muito mais com eles. Dessa forma, basta você utilizar 5 minutinhos por dia a guia e a coleira com o seu cachorro dentro de casa. E vocês vão perceber uma melhora muito grande. E claro, a grande maioria das pessoas deseja um cachorro muito calmo dentro de casa. Mas acabam não estimulando tanta calma. E o seu cachorro acaba se transformando num cachorro super ativo. Para isso, procurem estimular momentos em que seu cachorro está calmo. Aquele momento em que você está assistindo televisão e ele está calminho do seu lado, você dá uma recompensa, um carinho, pode ser dado um petismo. E em momentos que ele está super agitado, você acaba corrigindo ou deixando ele de lado, não dando tanta atenção. Assim, ele vai começar a perceber que toda vez que ele fica calmo, uma coisa muito boa acontece. E para quando ele acaba se transformando num cachorro mais agitado, coisas não tão boas acontecem. E é isso aí pessoal, espero que todas essas dicas ajudem vocês a entender cada vez mais os seus cães e que a convivência entre você e o seu cachorro seja mais harmônica. Se você gostou desse vídeo, não deixe de se inscrever aqui no canal e também acompanhe o meu Instagram e fique por dentro de todo o meu trabalho. E é isso aí, espero que vocês tenham gostado e até semana que vem galera. Tchau, tchau!